Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1823 de hoje, quarta-feira, 21 de dezembro de 2011, vamos dar uma chance. Petrobras criará 4 mil empregos já no ano que vem. Bilhete único vai passar a valer também em vans. Quase 4 milhões de reais, polícia acaba com caixa de Natal do bicho. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Alcuxico e com uma notícia do site de proteja-tossirios.com.br. Ó, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí, o meu corpo nunca esquece. Quem quer honrar é burguês? Quem quer honrar é burguês? Oi. Olha só. Oi. Oi. Conheça o Ministério Internacional. Escreendo em Graça. O governo Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Parando Correntio. Oitenta e oito. Engenho Novo Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 0 operador 21-2461-0 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Da dez às seis da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões Sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às dez da manhã E o e-mail Brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde E melhor noite da tua vida abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz No seu dia, dia segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu Na Rádio Tropical AM 830 KHz Sábados, da uma às duas da tarde Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais E um dia Monólogo de Bêbada Uma bela mulher sai de um bar cambaleando de bêbada Toda elegante, ela caminha em direção ao seu automóvel Um BMW novíssimo E com a chave tenta abrir a porta Mas o seu estado alcoólico não permite Quando se abaixa um pouco para se aproximar da fechadura Acaba por cair e fica sentado As pernas abertas ao lado da porta Desesperado com a situação Olho para baixo e reparando que não está com a calcinha Começo a falar com sua própria partígina Você paga o carro? Você paga as joias? Você paga as minhas plásticas? Você me dá tanto dinheiro? Você permite que eu escolha o homem que me agrade? Você paga a casa que eu comprei? Você de repente começa a orinar-se e diz Não precisa chorar Eu não estou zangado contigo Estou só conversando As notícias por favor E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Bilhete único vai passar a valer também em vans Prefeito Eduardo Paes Prefeito Eduardo Paes assina amanhã 311 permissões individuais para motorista de transporte alternativo na Zona Oeste E até o fim de janeiro Passageiros já poderão usar o benefício que der desconto na tarifa Ônibus intermunicipais ficam mais caros no dia 2 Detalhe na página 13 do dia Petrobras criará 4 mil empregos já no ano que vem Oportunidade de São Paulo em níveis médio e superior com salário acima de 6 mil reais Detalhe na página 19 do dia Quase 4 milhões de reais Polícia acaba com caixa de natal do bicho Fortuna foi encontrada em mansão na barra do tio Elinho da Grande Rio Que segue foragido Dinheiro estava escondido na rede de esgoto Em vasos sanitários, ralos e no telhado Também ontem 5 policiais escondeu o SEASP pelo Ministério Público Por envolvimento em mortes ligadas à contravenção Filha do bicheiro Maninho morto em 2004 Teve prisão decretada Detalhe entre as páginas 4 e 6 do dia Na página 46 na coluna de Léo Dias Miss Brasil Priscila Machado Termina com Bruno de Luca e fica com o SEASP e Elo Na página 31 na sessão Ataque Botafogo contrata seu camisa 10 para 2012 É o ex-flamengo Andrezinho Na página 14 na sessão Rio de Janeiro O Justiça manda soltar o Coronel Beltrame Que é acusado de levar propina Na página 27 na sessão Saúde Pílula Milagrosa promete amagrecer sem efeitos colaterais E agora as notícias do site protejam-se os filhos.org Sacerdotes católicos Charles Poulos e Golden 7 Condenados por pedofilia a 6 e 5 anos de prisão respectivamente Por mais ridículo que pareça o juízo Ou por julgamento na verdade Por mais dura que seja a sentença Diretada contra os padres pedófilos O processo por ter violado sexualmente 11 menores Entre 13 e 16 anos de idade Do orfandado San José da localidade de Santa Veneira Em Malta Durou 8 anos segundo se lê em RPP Os padres condenados cometeram os atos de pedofilia Na década de 80 Uma das vítimas disse que muitos tinham medo de falar e denunciar aos sacerdotes pedófilos Mas que a sentença ajudará que a verdade saia à luz em muitos outros casos Pelo menos enquanto outras vítimas tomam coragem para denunciar estes padres católicos pedófilos Os delinquentes estão atrás das grazes Como todos os sacerdotes católicos, estes causaram muito dano Algumas de suas vítimas caíram nas drogas e outras já morreram Esse dano nunca desapareceu Aliás, quero parabenizar a Rede Acor Só que está também denunciando os males da Igreja Católica As denúncias contra a Igreja Católica Por outro lado, os católicos estão querendo boicotar a Record Porque a Record está denunciando notícias contra a Igreja Católica Mas a notícia contra a Igreja Católica tem que... Aliás, é aquele negócio A religião está sendo destapada É que nem política Na política tem também seu lado podre Que está sendo destapado É verdade Não só a Igreja Católica que tem seu lado podre E a Igreja Evangélica também Enfim E agora as notícias do site Ovo Chico Luana Piovani anda de metrô em Nova York A atriz está passando uma temporada na cidade Luana Piovani está curtindo uma temporada em Nova York Ao lado do marido, o surfista Pedro Scooby E a atriz aproveita todas, tudo que a cidade tem para oferecer Assistiu um espetáculo da Broadway Fez compras Comiu um tradicional hambúrguer americano Tomou milkshake Foi ao cinema E agora andou de metrô com os amigos Luana passa o Natal em Nova York Na sexta-feira de 16 Luana publicou no Twitter Uma foto em que aparece andando de metrô na cidade Na imagem A atriz exibe, horrorosa O barrigão de 6 meses na gestação de Dom No metrozão Iupi Brincou a atriz no Twitter E agora a última do jornal André Amorim A última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Dani Bolina corta o cabelo e muda o visual A gata que está contratada pela Record Agora exige um visual mais menina Dani Bolina já fez o estilo saradona, moleque E agora cortou o cabelo e mostrou um visual bem menino Em sua página oficial do Twitter Na sexta-feira de ano A gata mudou a aparência e fez uma franjinha Bem ao estilo de sua amiga e ex-companheira do Panicona TV Da Riz TV, Júlio Salimão Na imagem postada no microblog, Dani Também fez o sinal do Paz e Amor Que já viu sua marca registrada Em agosto deste ano Ela deixou o programa em que trabalhava Com uma assistente de palco do Panicona TV Para substituir Duda em Acovite Que foi expulsa de A Fazenda 4 na Record Ao sair do reality Ela foi contratada pela Record E hoje a repórter do programa Tudo é Possível Apresentado pela Ana Rita Muito obrigado pela companhia e pela audiência Tempo Duda em Coa